Música Eu ia escondido, saia de casa sem avisar ela Eu to na rua E ai vocês O bicho feio O bicho feio Tudo bom? Tudo bem Já vão chegando deixando um like aqui no vídeo de hoje Beleza? Porque se vocês gostarem muito Eu faço a parte 3 A parte 3? Porque ta começando agora pra vocês Vocês me controlam O dia inteiro E eu perguntei no meu instagram se eu saia de casa escovando os dentes Sim ou não Só que vocês me surpreenderam Porque eu achei, não, pô vai dizer, sai de casa com esse bafo de onça Sai de casa com essa gatinha de boca Só que não, todo mundo voltou pra eu escovar os dentes Olha! Então vamos escovar os dentes Né? Música 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 Pronto gente, já escovei meus dentes E gente, deixa eu falar pra vocês, eu tomei banho, porque eu tomei banho É ocasião especial, né? Eu vou estar tomando banho todo dia, sem que eu não vou sair de casa Porque o que acontece, vou até falar baixo que tem que ser escondido Eu vou sair de casa agora que eu vou na cidade Perto da minha, com um amigo meu Visitar uma amiga da gente que acabou de ter bebê E a gente vai avistar ele, né e tal E eu fiz um inquieto lá no meu instagram Eu aviso pra minha mãe que eu vou ou não E vocês Culpa é de vocês viu E vocês voltaram pra eu ir esconder e sair de casa sem avisar ela Então vocês mandaram Eu tenho que fazer né gente, tem que fazer Mas ó, segredo nosso viu, segredo nosso, não conta pra ninguém Crianças por favor, não faça isso em casa Ela ta onde? Vou até tirar o chinelo Porque senão ela vai ver minha pisada Aqui ela não ta não, o som dela ta ligado Pera ai Ela ta aqui Gente, parece que eu acabei de roubar um banco, sabe? To saindo escondido e fiz alguma coisa errada Sim, amanhã vem ai, vocês não me viram Beleza? Abra ai, abra ai, abra ai Gente, esse foi meu parceiro de fuga Oi Gu Eu estou sentindo uma treta Porque tu não chega na hora certa, Luizão Que eu tava tomando um banhe Sai dos cantos fedendo Mas não é hora de ir atrás da gente pra ir em câmera não E a gente ta indo agora, escondido Mãe não sabe que eu to vindo Mas se tu morrer Minutos antes de amanhã me matar Gente, acabamos de chegar aqui na cidade em Sumé Eita, vamos ter revoluções que eu dei um grito tão grande aqui Gente, eu to com medo porque no caminho eu não pegava sinal Tô com medo de amanhã ter ligado pra mim E eu vou dar aqui desculpa, pelo amor de Deus Não tenho que dar desculpa Gente, tava aqui conversando comigo da gente Olha quem ta me ligando Eu não sei o que dizer não Alô Oi Senhora Você ta onde? Eu to na rua A rua é onde? Essa rua tá em nome né, Luiz? Não, aqui perto da praça Praça Na praça? É, eu to indo pro ensaio E como tava na porta agora que eu tava ali vendo? Não, eu to indo pro ensaio Eu já passei daí, entendeu? Tô indo pro ensaio agora É Tchau, tchau, tchau Por que tá bom? É porque eu to encontrando com o povo aqui Eu vou desligar Tá bom, tchau Tchau Luiz, pelo amor de Deus Não, é ouvido, eu não posso Se essa mulher tiver um infarto a dor na tua... Deu, me livre Ai, bateu na madeira pela... Bateu na madeira Bateu na madeira Eu zumbi, vira a boca pra lá pra outro cantos Pegando prague, é Primeira vez de um bebê no YouTube Dá uma pro pessoal, Henrique Diga, oi, pessoal Que coisa Mais linda Gente, bebê fofo dá muito like Então, por favor, deixa o seu like aí Porque olha, olha essa carinha ali que dá pedindo like pra vocês Gente, parece que não chega mesmo na hora boa, não foi? Chega mesmo na hora boa E você, tá pensando o que, hein? Dessa lista Gostas? É estilo, cabelinho na régua É horrível Isso aqui tem uma recepção verdade, viu? Chega pra conhecer o bebê, ó Tem pulo na porta Vai ter dois meses também Que eu já me convido pra vir aqui em um mês de novo Vai ter? Ótimo, obrigado Fala, não me diga Gente, olha isso aqui Eu tinha pulido lá na enquete Se eu cuidava do bebê, você vai chorar Não Meu Deus do céu Gente, peraí Já começou chorando aqui Peraí Não, não, não Não Ó Tá vendo? Você é um bom pai, tá vendo? Dormi Não, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se vocês precisarem Põe nas empresas aí e deixar seu filho com alguém Não deixe com alguém Você não garante voltar a vivo Mas Um minutinho eu passo com ele ainda E olha isso daqui, ó Pode tirar a mão boa, tem cuidado Não Cuidado, tô com menino Cuidado Por isso que tu não pode arrefeibar Estou sendo muito feliz Muito maturidade uma pessoa só Cheguei na vida adulta agora Ele é bem bom Ele quer pegar no meu Ele tá mano Aqui tem leite Não, meu filho É que é só um buraco aqui mesmo Tô sentindo que tu vai ser o próximo passado É esse não que eu vou desencalhar pelo menos Gente, eu terminei de alimentar o bebê Meu filho chorando não Meu filho era... Você tá... Quer mais? É, eu tenho de alimentar não Mais uma rodada agora Gente, acabei de chegar Pro aniversário que era de 8 horas E são 10 e 11 Cheguei cedo pro aniversário, hein? Parabéns Pra você Nessa data querida É big É big É big É big Tá bom, chega, sai Adiótas Ô Ellen Tá com fome? Não Porque eu comi muita pizza É esse que eu tô procurando pra pagar um lanche Tu vai ver lanche? Porque eu tô fazendo um vídeo Eu tenho que dar lanche pra algum amigo Ai, de que essas coisas aqui? Frango, frango, carne, salsinha Me dê um pastel de frango Ah, empadada de que? De frango? Quero empadar de frango e tu? Um pastel Um pastel, pra agora Tomara que caia o pastel dela, né? Eita O poder era o meu agora Eu me empado com toda mal vontade Tá vendo gente, promessa é dívida Paguei um lanche pra ela Como é que vocês se sentem? Muito feliz É só quando eu tô gravando o vídeo, viu? Deixa de sua onda Boa noite Boa noite Boa noite Quando eu estiver no Rio eu ver Caraca Que aleatório, véi Gente, tô aqui com o Ingrid E olha o que tem aqui do lado Que deixaram, né? É de Laura, é? Eu acho que é Espera aí Espera aí É de algum daqueles dois que estão ali, ó Espera aí Ela tá olhando pra cá É de João Mateus Escondo tudo Ele vai pensar, não sou eu A porra tem outro A porra tem outro Aqui embaixo Gente, pegamos a moçada de João Mateus agora aqui Porque a gente tá conversando ali no canto, ó E... O salário tá dando bobeira E agora a gente vai lá, né? Fica... Fica tapiando, fica tapiando Gente, já faz uns quatro minutos que escondeu o celular E ele não sentiu falta do celular ainda Que tempo de gente é essa? Porque eu mesmo não posso passar dois minutos sem o meu celular Vai ali E pede pra fazer uma ligação no celular dele Tá bom Isso? Gente, ele tá procurando o celular ali, ó Tá vendo? Quem foi pra casa? Theo Foi? Por quê? Ele foi pra casa aí Ele foi pra casa, era coisa e meia hora já? Que foi, hein? Porque ele mora lá em cima aí Lá na... Foi pra fazer o quê? O que? O que? O que? O que? Deixa eu gravar isso A anta do João Mateus perdeu o celular, gente Ai, fera Eu tô pegando essa tá com o Theo Liga aí pra ele, liga pra ele Liga pra ele Que celular? Eu ligo pra ele, ligo pra ele Eu ligo pra ele, pera aí Theo? Oi Tá aonde, hein? No carro? Em casa? Encara da tua vó ou na tua ali embaixo? Na minha vó Meu celular ficou contigo? Oi? Meu celular ficou contigo? É, pelo amor de Deus João Mateus, idiota Meu celular ficou contigo? Não ficou contigo Por que a pessoa peça o celular, pelo amor de Deus, hein? Não, é sério, velho Não sei lá, ficou contigo, não tenho certeza Eu não sei, velho Se ele tivesse esquecido, ele tinha achado já Já sei o nome do título do vídeo Meu amigo perdeu o celular e olha no que deu Se ele tivesse perdido o celular, ele já tinha achado, né? Se ele soubesse onde deixou Foi, beleza então, valeu João, toma logo de vez Que eu tinha escondido ela aqui Tu é tão leso Que tu tava conversando com ela, hein? Deixa ela lá na beirinha aqui Eu peguei sem tu ver Gente, acabei de chegar em casa agora Me perguntava no meu Instagram se eu tomava banho com roupa Ou sem roupa, né? E pra minha surpresa, que não foi surpresa que eu já sabia Colocava pra tomar banho com roupa Então eu vou tomar banho com roupa, né? E como a casa da minha foi colada com a minha casa Eu vim tomar banho aqui, né? Porque eu gosto de tomar banho aqui Porque ela aqui é muito, extremamente quente Seja o que Deus quiser O que foi, babangu, que tu tem? Tu tá com o que, catita? Deixa do teu croze Então é isso aí, gente O vídeo vai ficando por aqui Se vai achar eu gostar de verdade mesmo Eu amei gravar esse vídeo Eu amo gravar esse vídeo com vocês E se você quiser uma parte 3, já sabe Deixa muito like aí Que eu vou saber que vocês gostaram mesmo, beleza? E é isso aí, deixa seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Beijo enorme Fui! Fui!